E aí, Henry, o que você achou? É muita cultura, eu gostei muito do quarto da Cunhão. E a Monalisa? A Monalisa com aqueles olhos indescritíveis. A Monalisa realmente é feia pra caralho. Aí aqui, ó, dá pra ter uma ideia do tamanho do museu. E fora as galerias. Estamos exatamente no meio da pirâmide. E espetacular. É nóis, parceiro.